Quando eu quero ser, eu quero ser campeão mundial de katsu. Eu quero ser campeão mundial de katsu. Eu não cheguei nem a introduzir o katsu na vida do Davi. O Davi, ele mesmo já procurou o katsu quando criança, ele com um ano, um ano e meio. Ele já viveu sempre envolvido com o katsu. Aqui, os primos deles, todos vivem de katsu, então ele já cresceu dentro do katsu. E foi eu que introduzi ele. Música A CIDADE NO BRASIL A gente participa, a gente filma, discute a noite, o que foi que aconteceu, aonde tem que melhorar, e a gente vai ter uma parceria, não só de pai, filho, mas de amigo também. Hoje ele tem o material que foi feito para ele, mas a da Silva sempre ajudou ele, sempre veio ajudando, e agora ela contratou ele, é o menor atleta a ter um contrato profissional dentro do CIDADE NO BRASIL E eu fico feliz, de ele ter reconhecido o tanto talento que ele tem, de ele perseverou muito, de ele velejou muito, de ele não sei ter material. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL